E aí galera, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo falando sobre Elite. Não sobre Elite, né gente? Mas sobre um dos personagens. Eu já tinha feito um vídeo dele aqui no canal, que é o ator Aaron Piper. Sendo que eu decidi atualizar 50 fatos sobre a vida do ator. Se você ama um ator, se você gosta do personagem aí na série Elite, eu recomendo você assistir esse vídeo até o final, porque temos muitas curiosidades pra falar da vida do ator. E se você é novo aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E também visitar a nossa playlist de Elite. Pra quem não sabe, esse mês que vai sair a quarta temporada de Elite, eu tô soltando vários vídeos muito interessantes. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar assistir. E se você entrar aqui de cara no canal, você vai ver playlist já de cara. Ok? Mas assim, bora parar de olhar e qualquer dúvida que você tiver sobre o ator ou sobre a série, me segue lá no Instagram, que é roubadobreco, que lá eu vou estar respondendo a todos vocês. Mas bora parar de enrolar e começar este vídeo que está cheio de detalhes maravilhosos. Aaron Júlio Manuel Piper Barbie, gente. Esse é o nome completo do nosso queridíssimo Aaron Piper. Ou então, na forma de se pronunciar em espanhol, que eu não sei muito bem, que é Aaron Júlio Manuel Piper Barbie, gente. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas resumindo, Aaron Piper, ele é um ator de 24 anos, que nasceu no dia 29 de março de 1997 e do signo Ares, né, gente? Ele é um ator e cantor alemão. E uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade de saber é onde o Aaron Piper nasceu, né, gente? Ele nasceu na Alemanha. E ele permaneceu lá até seus 5 anos. Depois decidiu se mudar para Barcelona com seus pais. No caso, seus pais que decidiram, né, gente? Muitas pessoas não sabem, mas não é só em Elite que ele teve uma produção de alta escala. Vamos dizer que um dos personagens principais foi em uma produção que ele participou, que ele teve atuação como ator principal, que foi em 15 anos e um dia, gente. Ele já foi até premiado. E essa produção é de 2013. Quer saber o que te traído ou não? Claro, mas também quero saber com quem te traído. Tachan! Fora outras curtas-metragens que ele teve e participou, né, gente? Além de Elite, ele também está na série que muitas pessoas ainda não devem ter assistido, mas quem é fã dele de verdade com certeza já foi procurado na Netflix, que é A Desordem que ficou, gente. Ele interpreta o Iago, um personagem muito calculista, vamos dizer assim, um personagem que é muito interessante, assim como os outros. E essa série não é uma série, é uma minissérie que só tem uma temporada. E se você não assistiu, até recomendo você assistir para você ver como que ele fica interpretando um personagem assim, um personagem hétero, né? Porque ele é hétero, no caso, nessa minissérie. E contando um pouco mais da sua adolescência, gente, quando ele tinha 15 anos, ele ainda não tinha total noção do que ele queria ser, vamos dizer assim. Ele entrou numa entrevista, ele deu uma entrevista, no caso, falando sobre a sua adolescência, dizendo que não era fácil, porque ele andava com mais companhias e tudo mais, sendo que os seus pais, graças a Deus, aconselharam ele a correr atrás do seu futuro, né? Ele até pega e entra no detalhe de que seus pais o aconselharam a se mudar para Madrid, né, gente? Lutar pelos seus sonhos, porque se ele não lutasse, ninguém iria lutar por ele. E com isso, até desse jeito, com os pais dele aconselhando, ele se mudando, ele correndo para poder virar um ator, né? Ele entra no detalhe de que ele não sabe lidar com a fama. Quando ele começou a trabalhar em Elite, ele pega e fala, né, que assim, Elite foi uma explosão na Netflix e ele foi um dos personagens que mais teve destaque, que mais tem destaque nessa série e isso não foi fácil para ele. Por quê? Porque ele ganhou muitos seguidores, ele ganhou fama e era uma coisa que ele não sabia lidar. Ele até entra no detalhe de que ele não gosta de ser o Centro das Atenções em momento nenhum e quem acompanha o Maru Pipe percebe isso, ele é muito reservado na dele. E ele também, gente, tem um pai que, no caso, era editor de cinema, isso mesmo. E ele foi até os amigos do pai dele e perguntou, né? Ele entra nesse detalhe na entrevista que ele perguntou o que eu faço agora, como que eu lhe dou com a fama e tudo mais. E os amigos do pai dele aconselharam ele, pegaram e falaram, até não ter aqui para não esquecer. Se é o que ama atuar, então a fama torna-se secundária, ou seja, a fama se torna consequência do seu trabalho. É uma coisa que eu achei muito interessante. Ele não só atua, como também trabalha com lojas de roupa, gente. Se vocês perceberem, não sei se vocês já acompanham ele no Instagram dele, ele sempre vivia postando fotos da Lacoste. Ele já fez uma propaganda publicitária para a Lacoste, gente. E assim, usa muitas roupas deles. E no mesmo ano, ou seja, ano passado, 2020, ele também deu início à sua carreira musical, que foi uma coisa que eu percebi que está começando a alavancar. É uma coisa que, com certeza, você que está assistindo esse vídeo, que é brasileiro, sabe que ele está no Brasil gravando clipes, né, gente? Que, com certeza, vai ficar maravilhosos. Mas, voltando, não entrando nesse detalhe agora, ele já gravou vários clipes. Vários clipes que eu digo solo, tá? Um deles, gente, é todo, tem o Fruendis e também o Sigo, gente. Assim como a Dana Paola, né? Dana Paola, para quem não sabe, é a Lucrécia. Ela, se eu não me engano, ela já até postou, já divulgou nos stories dela com a música dele. Se eu não me engano, eu acho que eu vi sim. E uma das músicas mais recentes dele é o Natica de Verdade e a Nieme, né, gente? E assim, tem bastante views. Eu percebo isso, que é para o tempo dele, né, de música, de que eu lançar a música, ele já está tendo bastante visualizações no YouTube, é uma coisa que eu acho interessante. Vou até deixar aqui o link para vocês poderem entrar no YouTube dele, no canal do YouTube dele, escutar as músicas dele. São músicas bem legais. E como eu tinha dito, ele está no Brasil gravando o clipe com o MC Kevinho e o JP, gente. É uma coisa que muita gente está feliz, muita gente está curioso para poder assistir esse clipe. Não sei quando que você está assistindo esse clipe, se já saiu, se já não saiu, não sei. Mas o nome da música é Errada, Ela Não Está e com certeza vai estar uma explosão, né, gente? Vai ter uma explosão de views porque o Aaron Pipe tem muito destaque. O nome dele não sai do Twitter, tem muitas informações dele no Twitter falando que ele está no Brasil e tudo mais. Inclusive, tem até vídeo dele falando em português, é uma coisa que chega a ser interessante. Vou até deixar aqui para vocês poderem assistir. Oi. 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 Alexia. Alexia. Graças a Alexia. Seu Instagram é puro sucesso, ele tem 12 milhões e 900 mil seguidores, gente. E cada vez mais cresce, né? Se você entrar agora, eu desafio a entrar agora no Instagram dele e ver quantos seguidores ele está e vim comentar aqui, gente, porque os seguidores dele estão crescendo muito, de verdade. E, assim, uma coisa que todo mundo quer saber sobre sua vida amorosa, né, gente? Tem gente que levanta boatos de que ele tem um relacionamento com o ator Omar Ayuso, né, que interpretou Omar na série Elite. Tem outras pessoas que dizem que ele já flertou com outros famosos, com outros atores. E, assim, eu vim atualizar para vocês que ele está solteiro. E sobre a sexualidade dele, que é uma coisa que muita gente quer saber, muita gente tem curiosidade de saber, ele já revelou em uma entrevista de rádio, dizem teorias. Eu nunca vi essa entrevista, já procurei em tudo quanto é lugar, mas eu não achei. Dizem que ele revelou que ele era bissexual, sendo que eu não confirmo porque eu não vi. Mas tem muitos fãs, muitos fã-clubes, até fã-clubes da Espanha dizendo isso. Então, assim, acredito que seja verdade. E a vida do nosso personagem Ander, ou seja, o ator Aaron Piper, é maravilhosa, né, gente? Ele tem uma carreira esplendosa, tem muito que crescer, está aí no Brasil gravando vários clipes. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, falando sobre essa carreira musical dele, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante para você que é fã do ator Aaron Piper. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esquecer uma informação, me desculpem. Comentem aqui nos comentários o que você sabe do ator que eu não citei aqui. Mas, com certeza, eu citei mais de 50 fatos, né, gente? Porque tem muita informação nesse vídeo. Como eu disse, qualquer dúvida que você tiver, me chama lá no Instagram, que é rubidobreco, que lá eu consigo responder todos vocês. Fica com a playlist que vai vir de Elite a seguir. E não perca nenhum vídeo que ainda está por vir dos atores da quarta temporada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!